Beleza! Estamos aqui mais uma vez com o Poké Lovágeno e Ex-Calcadista Fui, chegou, chegou o grande dia, hoje eu vou fazer a festa. Confesso que estão com medo, com certeza, mas hoje eu faço a festa, hoje vamos atrás do nosso objetivo, vamos atrás do nosso sonho, ele tá aqui já ó. Vem neném, vem, estou precisando de você, viajante do tempo também, lá em Legends, não está nem podendo usar o Pokémon dele lá, mas estamos aqui ó, preciso, necessito de você. Preciso de você, eu acho que eu vou tentar consertar lá na edição, mas já vai estar consertado já, porque eu tenho nenhuma cópia dele. Dele, eu peguei uma, foi por isso que eu, na hora eu botei, mas já tenho três cópias dele, porque eu botei dois doces nele, né. Mas não é meu objetivo hoje, mas nada mal, se vier, não vai fazer muita diferença, mas daí eu só tenho uma cópia também. Seria de grande ajuda a vir mais, mas também não é meu foco, meu foco, pegando o Ingo, acabou, esse banner. Porque, cara, o título deve ter chamado a atenção, porque eu vou engordar só esse banner, vai ser introdutório, né. Esse banner vai ser introdutório, porque é o foco do dia, é o lançamento dele. Não vou fazer shots sobre ele, que é muito controverso entre os personagens. Mas o objetivo, ó, é vir nos aniversários antes aqui, ó. Escala primeiro, depois o I-RUN. Será que eu consigo pegar todos eles hoje? Vamos ver. Vamos só acreditar, né, se os sonhos serão realidade. Cara, eu tenho um plano aqui, se eu chegar, se eu não conseguir pegar, eu já vou ficar meio chateado, mas eu vou correr atrás, eu vou correr atrás sim. Então, bora lá. Vamos conseguir, eu sei, vamos começar. A chance é clara, a chance é clara. É um e meio pra cada um, é uma chance muito boa. Mas hoje aconteceu, tipo assim, eu sei que... Eu tô determinado a zerar esse banner se precisar. Verdade é essa. Mas eu sei que a chance é boa. De vir o Ingle, com certeza. Vamos lá. Espero que o jogo não me trole. Vamos começar, vamos parar de brincadeira, vamos começar a festa. Primeiro, tá aí. Aquele truquezinho, né? Fingi um, fingi dois, vai na terceira. Não deu nada, mas pode aparecer, entendeu? Muito obrigado, jogo. Já começou a me trolar. Legal, legal. Veio um morto. Até botei o volume mais baixo possível, cara. Pra nem me atrapalhar, mas eu tô tão empolgado. A gente vai ficar bem claro. Eita! Contente, tô contente. Opa, opa! É, Erika... Tá. A Erika tá no máximo já. Não é isso que eu quero. Bora lá, bora lá! Será que eu tô com sorte? Ótimo. Ótimo. Não vou demorar muito, não. Opa! Tá, cinco estrelas. Não é o que eu queria. Dayanta. Tá bom, põe mais uma cópia pra Dayanta aí. Mais uma cópia pra Dayanta. Mas não é o que eu tô querendo. Compensou. Bravo! Bravo! Excelente! Já começou o dia. Já começou. Os dois mortos lá, meu filho. Já foi pago. Já foi pago. Veio pra Dayanta, que já ajuda bastante. Ajuda demais. E agora o Igor. Finalmente, o Igor. Lá o... Ótimo. Você não sabe o quanto eu torci pra você vir em breve. A chance era boa. A chance era boa. Eu tive sorte. Gente, eu tive sorte. Não vai nessa. Ah, vai conseguir. Vou conseguir mais rápido que você. Não vai. Eu tive sorte. Tava disposto a zerar esse banner. Mas não vou precisar. Igor! E esse quadril está na conta do Kalisto Fu. Comemora. Comemorei. Comemorei. Aí, ó. Só gastei 9k. Nem curti. 9k? Foi 9k? É, tá bom. 98? 9k. Beleza. Beleza. É, 9k. Aí, ó. 3. Foi 3 giros. Muito obrigado. Dayanta. Cara, eu gostei mais, talvez, ainda. Porque veio Dayanta. Mais uma cópia Dayanta que vai ajudar bastante. Vou montar um grito específico pra isso. Vou trazer até vídeo. E o Ingo. Logo já, entendeu? Não sei demorar muito. Podia ter vindo o Red. Podia ter vindo outro. Mais feio. O Ingo. Então vamos mudar de banner. Vamos pra ela. Eu nem fiz o dele, Scott, hoje. Já cheguei aqui. Já entrei pra gravar. E agora vamos atrás da escala. Tá boa. Tá boa. A situação tá boa aqui. Tô contente. Eu acho que se eu tiver sorte aqui também. Right Run. Já tá na próxima. Bora lá. Vamos começar agora. Cara, é o Triplo Poké Feio. Triplo Poké Feio, Scott. Vou gerar 3 Poké Feio. Agora eu tô empolgado. Eu estei 9k só. Tá pensando em gastar tantos k. E eu... Tem chance aqui ainda de zerar 2 banner? Agora eu acredito. Eu acredito. Vambora, Scott. Mas o cara vai vir. O cara vai vir logo. Só que em breve. Gosta quase nada aqui. Vamos. Vem. Não faz. Não pode vir morto, não. Vem. Vem. Vem 5 estrelas comendo. Tá bem morto. Começou assim, né? Começou com esse azar no começo. Bora acreditar. Bora acreditar. Vamos lá. Aí, 5 estrelas. Já vou logo. Não vai rolar muito, não. Já vou logo clicando. Opa. Alistair. Pomba. Tava precisando você também, meu filhão. Tava precisando. Eu tava esperando. Eu tava esperando. Você veio. Que contente. Muito obrigado por ter vindo, tá? Muito obrigado. Tá bom. Tá bom. Veio um novo. Vamos continuar. Mais uma 5 estrelas. Brabo. Opa, de cara. Não veio o que eu queria. Vou pular logo. Tá bom. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos gastar gemas. Vamos gastar gemas. Vamos poupar hoje não. Mais uma 5 estrelas, pomba. Cadê? 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 Ah, não é. Pô, beleza também, ó. Tem 3 barra 5. Prefiri a escala aqui. Vamos lá, vamos poupar não. Tô com o TG, ó. A escala vai vir. A escala vai vir em breve. Tem um tapa na minha coxa aqui, cara. Tá vendo? Tá vendo que fez marca. Vem embora. Tem que acreditar. Vou deixar essa animação. Vou deixar essa animação. Já tô andando já. Já tô em pé. Tava deitado em... Eu não consigo, não consigo. Eu não consigo. Só ficar um pouco tranquilo. Não, não vê isso que eu queria E acabou Vamos lá Vamos acreditar, vamos acreditar Vamos acreditar Hoje? Ah, não veio morto não Vem logo a escala Ela veio Ela veio Triplo porque fez corte Eu estou falando Vai, 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 vai Vai, vai, vai Muito obrigado por você ter vindo Estou contente Estou de veras contente Com seu comprometimento Aí, linda demais com essa roupa Por isso que eu estava doido Para pegar ela logo Porque, ó Além do Pokémon Que é maneiro Essa roupa está demais Está demais Não poderia ficar sem ela Não poderia Vamos ver se vem mais Podia ter vindo mais uma cópia dela Poxa É com 2 barra 5 Não vou reclamar Ela veio Ih Só gastei Né Só gastei 98 Para 71 18, né Só que eu gastei mais Que eu gastei mais 18 Não Não tinha que fazer conta não, gente Desculpa Deixa eu ver 98 Gastei já 27k 27k Gastei 9 no outro aqui 18 Acreditar Mas Right on Você vem, né Meu bem Vem, meu bem Vem Eu sei que já está certo Para você vir Cara Eu só gastei 27k A minha projeção Minha projeção Chegou Na metade agora Para tu ter ideia Minha projeção Era gastar até 60k Vou gastar até 60k Cara Espero conseguir os três Já gastei 27k Já veio os dois Espero que eu não Não me ferre agora E ter que zerar o banner Para trás dele Tá Mas eu vou Se tiver que zerar o banner Eu vou zero Eu vou ter Mais um banner Então De mês que vem Não vai vir nada Eu acredito que De mês que vem Não vai vir nada Nada demais Nenhum Caraca A minha mão ficou Inteira Na minha coxa Eu não vou tirar foto De mostrar para vocês Porque eu não quero necessidade Mas eu Eu vou mostrar para minha esposa Ela vai rir da minha cara Vamos lá Vamos lá Cara Vem logo Faz-me gastar mais não Bora A tendência é essa Tá vendo Gasta mais Eles querem gastar mais Você está girando Então Gasta mais Cinco estrela Vambora Pode vir de primeira Pode vir de primeira Não Essa Droga Já tive sorte Ainda veio Pô Veio Alistair Né Para mim é uma sorte Viu Poder ter sido Sônia Poderia Mas Alistair é uma mão também Mas isso que chega De cara Vamos lá Pode ser que É Pode ser essa Né Aí Não compensa Triste É triste Vamos lá As gemas estão Estão indo embora Estão indo embora Tem que dar Pegagem Aniversário Hoje é o último dia Do aniversário Para mim Mais um Cinco estrela Pomba Já de cara Já de cara Não Não é Não é É Amei Aí Ficando Mais Forte Ainda Nem gostei Também Isso 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 Meu menino Isso Meu tesoura Sensacional 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 Rairo Flygon Sejam bem vindos A festa Sensacional Sensacional Acabou Esse foi o Triple Poker Face For o Gast For o Gast For o Gast 36 Cara Eu zerei um Banner Aqui Eu zerei um Banner Para vocês Basicamente Aqui Zerei Um Banner Estava Com 98 98k E terminei Com 62k E peguei Três Novos Personagens Quatro Novos Personagens Alistair Peguei os Três Personagens Que eu Queria Mais O Alistair Mais Uma Cópia Da Dayanta Maximizei A A Meia Agora Olha Se esse Vídeo Não quero Nem botar Meta Mas Se esse Vídeo Não Superar As Expectativas De Curtidas E Views Cara Eu Vou Fazer Propaganda Ele Todo Dia Eu Vou Fazer Propaganda Por Uma Semana Vou Botar Em Todos Os Canais Possíveis Todo Dia Vou Botar No Instagram Todo Dia Vou Botar No Meu Filho Esse Vídeo Tem Que Bombar Porque Foi Uma Festa Foi Uma Festa Foi Uma Festa É Então Pou Pouco Mais Meta Projeção E Consegui Tudo O Que Eu Queria Por Que Porque Eu Poupei Não Tem Segredo Gente O Segredo É Poupar E Não Ir Qualquer Banner Ir No Banner Certo Ir No Banner Que Vale A Pena Entendeu Quando Chegar Os Banner Que Vale Mais A Pena É Sempre No Aniversário Então Não Invente Modo Dark Cry Vou Ele Não É O Top Eu Tô Falando Vai Por Min Cara Vai Por Min Entendeu Eu Tô Jocando Esse Jogo Desde Dois Anos E Meio Eu Pulei O Ingle Simplesmente Porque Eu Tava Fazendo Esse Esquema Eu Fiquei Praticamente Seis Meses Juntando Gemas Do Aniversário Do Ano E Meio Quando Eu Peguei Leon E A Dayanta Até Aniversário De Dois Anos Que Foi A Lunala Veio O Rast Run E Tal Foi Por Isso Entendeu E Eu Consegui Fazer Uma Meta Eu Querer 3 Banner E Consegui Tava Com 112 Mil Gemas Que Era O Que Era 3 Banner E Não Precisei Zerar Os 3 Banner Peguei Os 3 Unidade A Veio Red Não Quis Atrás Do Blue Porque Não Achei Tão Top Assim Entendeu Então Cara Vem Com O Pai Que O Pai Quer Ajudar Jogador Free To Play Sou Free To Play Cara Você Viu Ali Aquelas Gemas Pagas É Uma Vez Tipo Assim Uma Vez É Uma Vez No Ano Que Até Agora Tá Cedo Pra Dizer Mas Final Do Ano Eu Vou Dizer Se Vale A Pena Ou Não Meu Plano É Esse Se Não Valer A Pena Não Vou Comprar De Novo Nem Tão Cedo Vou Comprar Se Comprar Outra Coisa Na Na Vida Precisa Tá Aí Festa Foi Linda 3 Gastei 9k Aqui Aqui Eu Gastei Mais Aqui Foi 18 Aqui Também Vou Mostrar Aqui Também Aqui Eu Gastei Foi 4 Então Foi 12k Aqui Não Gastei Nada Aqui Eu Gastei Mais 18k Olha Quanto Gêmeos Eu Gastei Nesse Ano E Gastei Também 9k E Foi Lindo Demais Entendeu Esse Encerramento Foi Maravilhoso Então É Isso Gente Espero que Tenham Gostado Curta Compartilha Se inscreve No Canal Foi Sensacional Eu Acredito Nisso E Pelo menos Eu Vou Gostar Demais Eu Vou Gastar Um Tempo O Pano O Povo Aqui Beleza Valeu Até A Próxima Tchau Forte Abraço